Olá, minha gente querida, Deus abençoe a sua vida, eu sou o pastor Ari Yaki da Igreja Missionária Evangelica Maranata e é uma alegria imensurável estar aqui, inenarrável, imensurável, estar aqui com vocês no nosso podcast, na real, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos no ar e contamos com a sua presença junto conosco, amém, nesse podcast, está comigo já pela terceira vez, meu querido companheiro, filhão, Lucas Yaki, fala aí Lucas, beleza, tranquilo, mais um, vamos que vamos, conversar, hoje a gente tem uma dupla, um casal aqui na nossa mesa, bater esse papo e saber de onde eles vieram, o que eles fizeram e o que aconteceu para eles estarem aqui hoje contando essa história, exatamente, trata-se da Aline e do Mauro, são queridos que nós tivemos o prazer de conhecer agora, pastoreando a igreja de Campo Grande e tem sido uma bênção ter esse casal perto da gente, nos ajudando, orando conosco e eles têm um testemunho tão lindo, tão especial que resolvemos convidá-los para que eles estejam aqui, para que eles estivessem aqui conosco e isso está acontecendo hoje, graças a Deus pela presença da Aline e do Mauro, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, pastor, o prazer é todo nosso, viu? Mauro, posso começar? Inclusive, pastor, Deus abençoe, é uma alegria muito grande estar aqui com toda a equipe hoje, até porque estar aqui, no decorrer a gente vai estar entendendo o porquê, estar aqui continua sendo uma promessa que foi feita de Deus para nós, antes de tudo. Amém. Então, isso aqui é um cumprimento de uma promessa. Amém. Antes de você falar, eu queria citar um texto bíblico. Manda ver. O texto é o Salmo de número 46. O texto diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na diversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. É o Salmo de número 46, introduzindo o nosso programa de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estou conhecendo vocês hoje, eu acho que eu posso, eu tenho base para perguntar, como é que vocês se conheceram? De onde vocês vêm? A gente se conheceu na escola. Oh! Estudávamos na mesma escola. Oh, que legal. Então, isso tem muito tempo. Bastante. Nós já estamos juntos há 30 anos. 26 casados. Vocês eram adolescentes? Éramos adolescentes. Que legal, cara. É, e nós nos conhecemos na escola, ela numa turma e eu em outra. E aí, naquela época, eu desviado e a Lini em outra denominação, em outra religião, vamos dizer assim. Você desviado? Você desviado porque você já, os seus pais, sua família era evangélica? Então, pastor, eu posso dizer que eu fui criado dentro de uma igreja da Quadrangular. Fiquei lá até os 7 anos de idade junto com minha mãe. Evangelho Quadrangular. Isso. Fiquei lá até os 7 anos junto com minha mãe. Jesus cura, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva pro céu. E aí, de lá, a gente mudou, né? E aí, a gente foi pra... Eu fui com minha irmã junto com ela pra presbiteriana. Até os 14 anos. E daí, dos 14 pra lá, até Deus fazer uma grande obra na nossa vida de eu ter conhecido a Lini, que tá comigo até hoje. Graças a Deus, hoje fazem 30 anos, né? E tamo junto aí nessa caminhada. Quando você fala hoje, é hoje, hoje não, né? Esse ano fez 30 anos. Não, não. Nós fizemos 30 anos. E oito, faremos 26 anos de casados. 26 de casados. Que legal. Casados. 30 de conhecidos. Sim. Muito bem. Você gostou de conhecê-lo? Ah, ele era lindo, cabeludo. Era? Mas era? Era. Agora ele tá mais ainda. Ele tinha o cabelinho na cintura. Caramba. Pensa naquele Axl Rose. Axl Rose, do Guns N' Roses. Guns N' Roses. Então, ele era fã. Ele era do rock and roll. E era aquele cara da escola mais lindo. Com aquele cabelão na cintura. Que todo mundo queria. Mas aí, veio uma, na época, uma pretinha, né? Assim, com um charminho diferente, que eu acho que deu certo. Deu certo. Deu certo. Tá dando a 26 anos. Tá dando a 30, né? É 26 anos que a gente celebra a nossa união. Junho do ano que vem, fazem 31 anos que a gente se conhece. Que legal. Graças a Deus. E Jesus? Como é que Jesus chegou no meio de vocês? Então, pastor, essa é uma história bacana e um pouco engraçada. Por quê? Eu tinha meu pé dentro do evangelho. Que eu nunca esqueci. A semente que foi plantada nunca foi esquecida. Legal. Né? E aí, a gente começou a namorar. Aquele namoro que hoje tá bem mais tranquilo de... Ah, vou só ficar. O início foi esse. Né? Há 30 anos atrás. Então, a gente já era bem avançado, né? E aí, só que foi ficando. E eu fui gostando. E eu fui gostando. E eu fui gostando. E eu falei, eu quero essa pretinha pra mim. Só que, pra mim ficar com ela, vai ter que vir pra igreja junto comigo. Ali, eu me decidi a voltar pros pés de Cristo. Ali, eu me decidi a voltar pra onde eu nunca deveria ter saído. Sabe? E aí, eu falei pra ela, Aline, eu quero realmente ficar com você. Só que, a minha pretensão é voltar pra dentro da igreja, voltar a ser crente de verdade e servir a Deus. Ah, mas eu sou da igreja católica e eu tenho meus negócios e eu não paro com isso. Eu falei, não, peraí, tu não tá entendendo. Se você não for comigo, a gente vai desmanchar, a gente vai se separar. Até que ela concordou em ir uma vez a Maranata. Ainda era na Estrada do Pré. Em 1993. Eu só tinha três anos. Pois é. E aí, a gente foi a primeira vez, foi a segunda. Na terceira, ela falou assim, não, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Acabou por aqui, não vou mais pra igreja Maranata. Eu falei, então, tudo bem, tô indo embora. Essa igreja que você se refere, ela é em Campo Grande? É. Sim, Estrada do Pré. A igreja de Campo Grande, Estrada do Pré do Maranata. Estrada do Pré. É. E aí, a gente tava no portão e eu fui embora andando. Andei quase cem metros e ela, Mauro, peraí. Eu vou mais uma vez com você à igreja. Pô, uma última, hein? E aí, eu comecei a orar. Olha o que que acontece. Comecei a orar, sabe? Fomos à igreja, quando voltamos, eu fui surpreendido com a Aline cheia de lágrimas falando quanto tempo eu perdi. Meu Deus do céu. Então, a nossa história começou assim. Debaixo da graça da mão do Senhor, nos sustentando e nos livrando a gente todos os dias. O que que aconteceu lá, Mauro? Que você, as outras vezes, não ocorreu. E nessa última vez, o que que aconteceu? Qual foi o diferencial? De você ter saído da igreja com essa expressão, Estou perdendo o meu tempo. Por que que eu não descobri isso mais? Então, pastor, eu, quando eu participava da igreja católica, eu sempre gostei de estar, assim, próxima de Deus. Naquela época, eu me sentia próxima de Deus. Porém, quando eu fui visitar a Maranata na Estrada do Pré, não era aquela essência como eu sentia na igreja católica. Diferente, totalmente. E eu não tinha entendimento total, totalmente. Eu não tinha esse entendimento com as coisas de Deus. E quando começaram os louvores, né? Na época, o nosso saudoso Efraim, né? Efraim, Efraim. É. Ele cantava, fazia louvor? Nossa! Ele louvava. E cada louvor, assim, entrava como um punhal. Parecia que estava realmente me limpando naquele lugar. Que legal. Foi algo bem, bem transbordante que eu nunca tinha sentido na igreja católica. E o... A presença de Deus. A presença de Deus inundou mesmo o meu ser de uma forma tão grande que eu não tive como dizer não. E o homem lá no banco orando. Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a orar. Eu queria casar com ela. Eu já queria casar com ela. E nós tínhamos pouco tempo. Eu acho que Deus ouviu. É. Pô, achei interessante disso porque você estava desviado. Só que você sentiu vontade de casar, mas essa condição pra você teria que respeitar os princípios e valores que você já nem vivia mais de verdade, né? Mesmo quando a gente não tem a ideia, mas a consciência não se deixa a gente se perder. A gente sabe o nosso norte. É. A gente sabe onde a gente tem segurança. É a aplicação do texto. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Bom, perfeito. Sabe, eu sabia que ali... No momento que você precisasse ter a responsabilidade, você ia ter que estar ali. Eu sabia que ali eu ia ter a segurança de ter um casamento abençoado. Sim. Porque fora da igreja, fora do caminho do Senhor... Você já sabia o que era, né? Farra. E farra eu já estava vivendo antes. Eu queria uma coisa que funcionasse. E a gente... Vamos lá botar no ponto... Os pingos nos diz. O que é que pode funcionar longe de Cristo? Eu tinha essa consciência. Errou, hein? Funciona nada. Eu tinha essa consciência. Que legal. Sabe? E eu agradeço a minha sogra. É mesmo? É, porque foi ela quem, dentro de... Quando ele era criança, que levava para os estudos bíblicos da igreja quadrangular. Então, a semente foi plantada. Foi plantada. Quando eu o conheci, ele já, entre linhas, falava algo do evangelho. Então, essa... Mesmo desviado. Isso. Então, isso, para mim, hoje, é muito importante. Caramba, que legal. Porque, realmente, nós, como pais, a gente precisa ter essa visão. E aí, depois desse passo dela em relação a Jesus, a gente marcou a data de casamento. Então, a gente se casou bem rápido depois disso. Que legal. Só foi mais demorado porque, assim, a gente sempre teve alguns tipos de problemas, né? E éramos nós dois... Pastor, Deus é maravilhoso. De quando a gente iniciou para o dia de hoje, somos nós dois. E Deus. Nós dois e Deus. E isso faz com que a gente tenha muito pé no chão. Sem deslumbramento, sem esperar alguma coisa de alguém, sem esperar nada de ninguém, na verdade, a não ser o Espírito Santo de Deus nos direcionando. Então, as nossas conquistas foram a base de suor, lágrima e muito oração. E muito trabalho também. Joelho no chão. Isso aí. Que legal. Sabe, confiar em Cristo. Porque, se não for dessa forma, a gente já teve bastante experiências. Muitas. E o casamento de vocês? Vocês tiveram dificuldades para que isso acontecesse? Ou você já vinha já se preparando para a coisa? Então, a gente se preparou até onde a gente pôde. Correto. Sabe? Como eu estou falando, a gente não teve auxílio. Suportes. É, porque normalmente, por exemplo, um filho vai casar, uma filha vai casar. Os pais. Os pais estão lá e dão aquele apoio. Se não financiar um apoio, um homem... Pelo menos moral, né? Sim, sim. A gente não teve nada disso. A gente teve que guerrear as nossas guerras, nós dois e o Espírito Santo. Mas havia resistência? A não ser oposição. Não, não havia resistência, mas também nenhum apoio. Nenhum tipo de apoio. Só tínhamos os pensamentos positivos. Vai dar tudo certo. Poxa, que bom. Poxa, que bom. Vai dar tudo certo. Vai na tua força. Vai na tua força. Vai nessa tua força. Não tinha ninguém com um terreno para emprestar um espacinho. Pô, constrói aqui atrás de casa. Uma laje. Meu pai até tentou me ajudar nessa área, mas aí aconteceu uma situação na família que eu abri mão. Entendi. Por que para que haja... Uma lajezinha assim para fazer um puxado? Não, uma casa pronta. Eu abri mão da casa pronta. Que eu preferia abrir mão para não ter discórdia, para não ter problema. Eu preferia abrir mão. No momento foi... E aí a gente foi morar de aluguel. O bacana é que a gente conseguiu construir com as nossas mãos financeiramente tudo que deu e estava dando tudo certinho. Até quando na semana do casamento nós fomos pedir uma empresa para montar os nossos móveis. Quando o camarada puxou o móvel para fazer a montagem... O guarda-roupa. Já era. Só tinha cupim. Era aquela peça mais top que nós tínhamos, caríssimo. E a gente não tinha mais dinheiro para fazer mais nada. Caiu, quebrou tudo. Não. É, porque ele ficou guardado três anos, que foi uma das coisas... Uma das primeiras coisas dos móveis que nós compramos. Correto. E com a nossa dificuldade, como éramos sempre eu e o Mauro e mais ninguém, então a gente foi comprando aos pouquinhos. Não sei como é que é. Entendeu? A gente compra um móvel, paga dez meses, compra um fogão, paga dez meses e assim vai. Então o guarda-roupa tinha quase quatro anos guardado. Só não avisaram para o cupim que ele não tinha que comer. Não, pois é. Aí na semana do casamento nós tivemos que comprar um guarda-roupa. Ah, meu Deus. Porque a gente já tinha... Nós íamos juntar as minhas coisas com as delas. Sim. Então o guarda-roupa na nossa cabeça era uma coisa que não podia faltar e compramos o guarda-roupa. E aí aquilo ali gerou uma dívida na semana do casamento. É. Essa dívida ela está até hoje. Eu não consegui me libertar dela. A gente não conseguiu se libertar dela. Porque quando a gente pensa que está flutuando, né? Aí vem alguma coisa. Aí um cupim come. E assim, o gostoso de tudo isso, porque nesses longos 30 anos que a gente está junto, junto, a gente realmente já viveu muitas boas e a gente vive nos braços de Deus. Amém. Porque é impossível, eu posso dizer isso, pastor, é impossível suportar se Deus não tiver no controle. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa. Vocês se casaram. Expectativas. A gente estava na introdução ainda. As expectativas. Sim. Filhos, que é o que geralmente acontece quando a gente se casa. Começa a pressionar, né? Todo mundo quer ir. E aí? Vai ter filhos. Nós ouvimos muito disso, né? Mas isso é de praxe, né? Todo mundo fica naquela pressão em cima do casal, casado, para que eles gerem filhos. Os avós querem netos, os tios querem sobrinhos e vai por aí. Exato. E aí? Tinha gente assim? Muito, é uma torcida organizada, né? Mas o tempo foi passando, né? Nós, a princípio, no terceiro ano, né, Mauro? A gente já começou a ficar um pouco mais assim. Três anos. Três anos de casado já. E nada. E nada. E no quarto ano. E a gente começou a partir para os exames. Para ver o que estava acontecendo de errado. Sim, já, né? Por que não? Então, nós... Vocês queriam, sempre quiseram. Sempre. Mauro sempre sonhou em ser pai. Eu que sempre pisei no freio. Mas ele, né, Mauro? A Líria me friou muito nessa situação, né? É. Eu lembro que nós fizemos exames predopiciais, que a igreja... Não sei se hoje ainda pede, mas antes pedia. Pede. Eu acho que sim. Eu pelo menos peço. É, né? E eu acho isso fantástico. Ninguém casa enganado. Sim. Acho fantástico. Tudo certo, tudo direitinho. Mas, Aline, inicialmente... Eu queria ser pai com 14 anos. E eu vim sustentando isso até o dia de ser pai. Porque eu queria muito ter meu filho. Desde os 14 anos? Desde os 14 anos. Ainda bem que você não começou cedo assim, né? Pois é. É. Não deu certo. Você até que tentou, mas não deu certo. E aí, pronto. E aí, Aline ficou titubeando durante um período. Porque queria aproveitar. E éramos nós dois. Sair, passear, se divertir dentro de um limite, né? Até que chegou a hora dela concordar e a gente partiu pra essa situação. E aí... Aí é que a gente foi saber as coisas que vinham acontecendo da nossa dificuldade em poder engravidar. Na realidade, a dificuldade era minha. Né? Eu tive uma dificuldade muito grande. Fizemos exames e mais exames e passamos por um médico que deixou a gente bastante desmotivado. Imagina. Até porque o camarada falou o seguinte. Eu vou falar que eu acho que as pessoas precisam saber que nem tudo que a gente ouve de um médico ou de outro deve se levar em conta. E se a gente não tiver ali preparado, se a gente não tiver os pés no chão, acaba cometendo loucuras. Eu ouço que a gente sempre tem que ouvir pelo menos duas ou três opiniões antes de fechar qualquer diagnóstico. Foi o que fizemos. Mas esse médico em questão, fomos indicados. Ele virou pra gente e falou... E uma coisa bacana nisso tudo, desde quando a gente se conheceu, todos os médicos que a Aline ia ou que eu ia, nós estávamos juntos. Nas consultas. Legal. Nunca separados. E esse médico virou pra gente depois dos exames e falou assim, olha, vocês dois pra terem filhos juntos de vocês, impossível. Cara, que já lançou um impossível de cara. Aí ele falou assim, o que eu acho importante dizer, se você tiver relação com uma outra mulher, ela engravida no estalo. E se ela tiver relação com outro homem, ela engravida no estalo. Que sugestão louca é essa? Exatamente. Mesmo em exemplo. Exatamente. Exemplo esse. Foi exatamente o que nós ouvimos. Um camarada de renome. E fomos indicados a ele. A gente não aceitou essa palavra. Se os dois eram férteis, o que estava acontecendo? A gente veio mantendo uma vida sexual ativa durante muito tempo. E porque a Aline tomou remédio durante muito tempo, o médico disse que o organismo dela, coisa absurda, se é assim ou não, eu não sei, o organismo dela, por conta da medicação, para evitar? Exatamente. Não conseguiria o esperma. Não conseguiria fazer a fecundação, porque o organismo dela já estava treinado a pegar aquele produto e lançar fora. Por isso ele falou que se fosse qualquer um outro produto de qualquer um outro ser, funcionaria. Mas o meu não. De contrapartida, comigo seria a mesma coisa. Entendi. É quase te dando uma legalidade para tu fazer uma coisa... Que doideira, hein? Doideira. Pronto. Doideira, isso. Isso aí. E aí, como é que isso se resolveu? Então, pastor, como nós fazíamos parte da igreja já, a gente já tinha uma vida de oração, nós colocamos na mão do Senhor, mesmo diante de tantas cobranças, da família, dos amigos, da igreja, e a gente começou a orar pedindo ao Senhor direção, porque queríamos ser pais, queríamos ter filhos. E o tempo foi passando, e quinto ano, sexto ano, sétimo ano, gente... Como vocês lidavam com isso? Tranquilo, pastor? É, até que não... Tem gente que se desespera, né? Sim. Nós estávamos tranquilos. Não foi o nosso caso, porque mesmo diante da falta dos filhos, o Senhor nos dava outras coisas para a gente viver em amor, sabe? Para a gente curtir, né, Mauro? Uma coisa bacana que aconteceu, porque também nós estávamos tranquilos, logo assim no início do nosso casamento, nós morávamos no centro de Campo Grande. Eu não sou muito chegado a essa situação de sonhos, de revelação, eu sou muito pé no chão quanto a isso. Bastante, bastante. E um belo dia nós estávamos dormindo em casa, eu e ela, só, e Deus falou comigo. E por incrível que pareça, através de sonhos, sabe? E Deus já havia falado comigo que ia me dar dois filhos. e para mim foi muito claro, muito nítido. Você tinha uma promessa. Tinha uma promessa. E para mim foi muito claro que seriam dois meninos. E que dois meninos, clarinhos, clarinhos, clarinhos. Não, eu não tenho problema nenhum de preconceito com nada. Ainda bem. Por que eu estou falando clarinho? Para que realmente seja confirmado o que Deus havia falado comigo. E a gente estava naquele pé ali e pronto. Eu dormi com aquela palavra ali e recebi. Isso lhe tranquilizou. Demais. Mas e você? A palavra de Deus é o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido. Você estava com a sua fé, com o seu equilíbrio, baseado também nessa promessa? Pastor, olha, apesar de eu ter chegado bem depois no Evangelho do que o Mauro, desde que eu cheguei, o Senhor me capacita de uma virtude emocional. sabe? Que eu consigo, diante das dificuldades, eu consigo, assim, né, Mauro? Eu costumo até brincar lá em casa, fazer a tristeza pular de alegria. Porque isso não era, assim, um peso na minha vida. Eu acho que Mauro contava mais com a maternidade do que eu. Então... Bom, ele esperava desde os 14 anos. Exato. Eu estava ansiosíssimo. Expectativa. Então, assim... Mas, de verdade, eu tinha certeza do que Deus faria na nossa vida. Sim. E depois que ele me contou o sonho, eu falei, ué, se for de Deus, vai se cumprir. Amém. Ponto. E... E vocês buscaram tratamento. Sim. Aí caminhamos, né? Agora, o interessante é que existem pessoas que, às vezes, colocam a sua fé em Deus e acham que o milagre vai acontecer, mas eles não abrem a possibilidade desse milagre acontecer também via a medicina. O que eu entendo que é viável, que é possível. É provisão, né? Com certeza. Nós somos prova disso. É. Nós somos prova disso. Dessa situação que estamos conversando e de várias outras. Nós passamos por vários médicos, fizemos vários exames. Eu, especialmente, porque aí a gente veio identificar que eu tinha um problema. Passo pela cirurgia. Passei por cirurgia. E, por incrível que pareça, quando eu passei para a cirurgia, eu saí de 10% de possibilidade para zero. Sim. Piorou. Piorou mais ainda. Ué. Piorou. Foi uma varicoseia. Não é nem piorou, né? Acabou com tudo. Sim. Acabou com o sonho. Mas Deus tinha uma promessa. Sim, sim, sim. Quando a gente monta esses caquinhos, é que a gente vai entender por que de tudo. Né? Eu passei de 10% para zero depois da cirurgia. Né? E a gente continuou. E todas as portas que batíamos com os exames era impossível. Não se tinha possibilidade. Chegaram a informar para a gente várias oportunidades, várias situações, mas que nós, por nós mesmos, não podíamos gerar filhos. Até que... Até que... Até que... Um dia, numa reunião de oração, na casa dos nossos irmãos, a Luísa e Sheila, né? Uma irmã, ela foi... No momento da oração, ela colocou a mão no meu ventre e ela falou, né? Em mistério comigo e falou, olha, está chegando a hora. Aquela promessa que está guardadinha no seu coração está chegando a hora. E naquele momento eu entendi como uma maternidade. Isso é forte demais. Mas eu não via, eu não via, assim, a perspectiva para que direção tomar. E o interessante... E qual é o tempo? Qual é o tempo desse início do tratamento até essa possibilidade viável já dessa gravidez acontecer? Então, aí nós já estávamos... Um ano? Dois anos? Não, mais tempo. Nós já estávamos no décimo terceiro ano aguardando no Senhor essa promessa. Tá, mas o tratamento... A gente começou a fazer os nossos tratamentos a partir do sexto ano de casado, né? A promessa é de qual foi o ano? A promessa nós éramos... Do seu sonho? Do seu... Dois mil... Dois anos de casado. Dois anos de casado, você teve um sonho. Dois anos de casado. Aí com seis anos de casado... Começamos os exames. Começamos os exames de tratamento. Com treze anos, você recebeu essa... É. Onze para doze... Esse spoiler. Isso. Deus estava te dando um spoiler. Está chegando. Sim. Lucas, é interessante que Deus não nos abandona. Que legal. E talvez quando a gente nem perceba, mas quando ele sente que a gente vai talvez dar uma fraquejada, ele vem lá e te alimenta novamente. A partir de quando Deus falou com ela nessa situação, um belo dia eu estava chegando em casa, morávamos já no Mendanha, tinha um pessoal da... Como a gente morava longe da nossa igreja, né? A gente sempre tem aquele pessoalzinho que a gente conta mais da igreja de próximo, né? E aí o pessoal estava lá em casa, o pessoal da consagração, foi lá em casa orar. E eu estava trabalhando nesse dia. Quando eu cheguei, o pessoal estava orando para terminar. Entrei dentro de casa. Olha como é que Deus é tremendo. Entrei... E uma das irmãzinhas usada por Deus, quando ela olhou para mim, e aí o Espírito Santo de Deus falou novamente com a gente, e foi muito claro. E ele disse assim, aquilo que vocês me pedem já há bastante tempo, já está pronto. Que legal. Caramba. Já está pronto. E isso vai ser para que muitas pessoas ouçam e vejam e não acreditem. Porque vocês vão ser apresentados em muitos lugares e vão dar testemunho a muita gente. Vocês vão passar por lugares que vocês nunca nem imaginaram. Inclusive no podcast na real. Você está entendendo a minha primeira fala? Entendeu a minha primeira fala? Hoje está se cumprindo. Tem gente assistindo de tudo quanto é canto. Com isso, pastor, a gente deu testemunho na igreja já por algumas vezes. Na Maranata, porque está sempre tendo um rodízio de pessoas, né? A gente deu testemunho no Jornal do Brasil. Íamos dar o testemunho na Bandeirantes também, mas eu não sei que aconteceu alguma coisa lá no momento. E aí acabou não acontecendo. Foi aí que a gente começou a entender que Deus falou assim, muitas pessoas vão ver o que eu hoje estou fazendo com vocês. Que bom. Que legal. Então estar aqui hoje é uma promessa cumprida de Deus. Estamos vivendo. Que a gente está vivendo até o dia de hoje. Então toda a nossa vida de natalidade, mesmo depois dos filhos virem, nascerem, a gente continua vivendo. Agora me diz uma coisa. Você desconfiou que estava grávida. Não. O próprio tratamento te levou a isso? Não. Então nós... Ah, é? Posso falar? É, vai. Entra no processo de agora de estar grávida. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o nosso tio. O nosso tio Telso, amado. Ele era um marceneiro da clínica Prona e Ser. Ah, é? É, do doutor João Ricardo Auler, que foi o médico tocado por Deus que nos abençoou com uma FIVI, uma fertilização in vitro. Ah, caramba. Que legal. E nós chegamos lá com os nossos exames. O tio histórico. O meu tio. Ele foi usado. Deus encaminhou as coisas para esse lado. Até chegarmos no doutor João, que ele é especialista em medicina humana. E ali, ele olhou nossos exames e falou realmente só um milagre. Mas, eu como homem, estudei e posso fazer a minha parte. Então, eu e o Mauro falamos eis-nos aqui. O que nós precisávamos fazer. Como essa área é uma área muito cara, nós não tínhamos dinheiro, né, Mauro? Nenhum recurso. A não ser o plano de saúde, né? Porque nós trabalhávamos. Mas não cobria. Nada. Não. Esse tratamento é de boa. Não. Mas, assim, ele passou os exames e começamos a fazer os exames de sangue para poder realmente comprovar os exames anteriores. E ali, ele falou realmente eu vou fazer a minha parte por aqui que é fazer a fecundação, é fazer a transferência dos óvulos e você vai tomar as medicações e, pastor, cada medicação diária girava em torno de 3.500. 3.500 reais. Por dia. Nós, na época, nós fizemos essa medicação nos 15 dias. 2008. 2008. Isso. Nós fizemos essa medicação e eu me lembro que naquele preparo, né, que a gente, né, uma mesa de parto, no preparo para a fecundação dos óvulos, transferência dos óvulos, dos embriões, ele falou assim, vamos, vamos lá, vamos colocar esses moleques para dentro? Olhou para mim e aí eu falei assim, que isso, pastor, eu queria menina. Doutor. Doutor. É, perdão, doutor, eu queria menina. E ele falou, bom, eu estou aqui para fazer a minha parte. e ali nós fizemos a transferência e depois a gente, por volta de 15, 20 dias depois, voltamos para ver como é que ficaram os óvulos. Quantos medicamentos desses que você tomou? Olha, foi uma base assim de uns, quase uns 10, né, Mauro? Caramba. Isso demorou um ano esse processo. Não, não, não. Foi rápido demais. Foi rápido demais. Nós iniciamos em outubro. Nós iniciamos em outubro o tratamento, a transferência dos óvulos e tudo. Fizemos toda a medicação. E ali, quando foi dia 13 de dezembro, nunca mais vou esquecer dessa data, né, aí foi aonde a gente chegou lá e ela falou assim, olha só, nós tínhamos que colher seis óvulos. Temos uma péssima notícia para vocês. mas o que houve? Nós só temos três. Então, caiu pela metade. Pela metade as chances. As chances de vocês engravidarem. E ela falou assim, aproveita, não querendo falar mal da Tia Luzia, mas ela falou assim, aproveita, aproveita que hoje é 13 de dezembro, pede a Santa Luzia para te abençoar e te fazer mãe. Aí, eu me lembro que eu falei assim, doutora, eu posso pedir quem criou a Santa Luzia? Acho que fica melhor, né? Aí, ela deu um sorrisinho assim, entendeu? Quem criou tudo. Exatamente, a quem realmente, de fato, eu deveria. Exato, e quem tem poder. e ali, fecundou os três óvulos. O tempo foi passando durante os 13 anos de casada. Minha menstruação nunca, nunca tinha atrasado. Pois bem, no mês de dezembro, a minha menstruação atrasou. E começou o meu corpo a tomar uma forma, né? Arredondadazinha. Aí, eu já comecei a ver os seios crescendo, aí eu já comecei a ver a barriguinha, e o Mauro, igual o Pinto no lixo, né, Mauro? Ai, eu acho que deu certo. Então, tudo na nossa vida tem uma data muito especial. E, quando chegou no dia 22 de dezembro, era o dia da gente saber o resultado do Beta HCG. E, quando fomos ver pela internet o resultado, a ansiedade era tão grande que a gente não aguentou. Nós vimos pela internet que nós já estávamos com mil e poucos, né, Mauro? E o normal, acho que era quatrocentos e pouco. É o exame. É o exame do Beta HCG. Ou seja, você estava muito, muito, muito grávida. Aí o Mauro, nossa, deve ter uns três. Ele estava tão ansioso, deve ter uns três. E estávamos grávidos. Ganhamos de presente de Natal do nosso Senhor Jesus. Que legal. A nossa tão sonhada gravidez. Né, Mauro? É um fato importante. Então, nesse período, a médica que foi fazer a transferência dos embriões, ela falou essas coisas para a Aline e ela falou assim, olha, a gente trabalha com cinquenta por cento de chance de gravidez. Vocês hoje têm cinco por cento de chance de gravidez. Eu falei para ela, doutora Roberta, faz só a sua parte. Porque Deus não nos trouxe aqui à toa. Ele não movimentou tudo isso à toa. Porque desde o primeiro dia que o doutor João Ricardo chamou a gente para aquele consultório, pastor, ele fez uma lista gigantesca de tudo que precisava ser feito e pago. E eu lembro que ele pegava a caneta e falava assim, cortesia, 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 cortesia. Por que eu estou grifando isso? Porque ele é um homem cem por cento capitalista. Correto. Empreendedor. Para ele tirar do bolso dele para uma pessoa que ele não conhece por amor a outro, que não pode ser deixado de falar. Ele foi tocado por alguma coisa, né, cara? Amizade. Sabe o que é isso? Por amizade. Ele falou, Telso, eu vou te dar um sobrinho. Que legal. Quer dizer, não era nem muito ligado a você. Não, a gente nunca viu o doutor João Ricardo. Era o seu tio. Ele se sentiu tocado. O tio dela. Nós nunca, nós conhecemos o doutor João Ricardo no dia da consulta. Foi, Deus tocou ali. E ele deu tudo de cortesia para a gente. Inclusive essa medicação de 3.500 reais por dia. Que na época, para ela ter noção, quem é mais garoto que não sabe o que é 3.500 reais em 2008, 3.500 reais em 2008 é um Playstation. Então são quantos? Dez Playstation? Sim. Por aí. São dez Playstation. Por aí. Porque era o preço do Playstation nessa época. Então hoje o Playstation está 4.000 e pouco. Então é mais ou menos a mesma coisa em 2008. Por aí. São dez Playstation. Exato. E aí a gente passou por essa situação. E a médica falou assim, olha, a gente fez tudo que podia ser feito. Hoje no mundo não tem nada que pudesse ser feito que nós não tenhamos feito aqui. Mas vocês têm 5% de chance de engravidar. Por conta de toda dificuldade que foi gerada dentro da extração dos embriões, do esperma, daquela coisa toda, nós tínhamos 5% de chance. 5%? Eu falei, doutora, faz só o que precisa ser feito porque a parte de Deus ninguém consegue fazer. Foi o que aconteceu. Até que chegou o dia da gente fazer o exame, o beta HCG, e quando a gente viu a gente ligou pra ela. Doutora, doutora Roberta, nós estamos com o exame na mão e deu um valor de tanto da prolactina. E ela disse assim, ué, mas espera aí, ela também não nos conhecia, conheceu a gente ali. Mas vocês não são o sobrinho do Telso? Aquele que trabalha aqui na clínica? Falei, sim, nós somos o sobrinho do Telso. E ela virou pra gente e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, não acreditem em nada disso que vocês viram aí. porque os laboratórios constantemente erram. Ela não deve estar nem errada. Vem aqui que nós vamos conversar e vamos ver o que pode ser feito. Fomos lá e ela falou assim, ó, esquece isso aí. Ela não acreditou no exame. Na verdade, ela não acreditou em Deus. Porque foi falado a ela, né? Foi transmitido. E aí ela passou pra gente um outro exame que já seria a ultrassonografia. que seria muito mais conclusivo. Mas tivemos que esperar mais 20 dias. Esperamos mais 20 dias, né, Aline? Fomos fazer a ultrassonografia. Na história de fazer a ultrassonografia, quando a médica passou aquele gel e quando ela encostou o aparelho, ela, opa, já vi um aqui. E já falou assim, já vi um aqui. Falei, glória a Deus. Certeza de um tem. Eu já estava felicíssimo. Lógico. Nós tínhamos 5% de chance de engravidade 1, gente. É. 5% de engravidade 1. Ou seja, 95% contra. É. E ela encostou o aparelho na barriga da Aline. Já vi um aqui. Rapaz, a gente desmoronou. Eu esperava durante muitos anos. E aí ela continuou o exame. Falei assim, caramba, já tem outro? Tem mais um. dois? Alegre mãe de filho. Foi uma vitória muito grande. E aí chorando muito eu falei pra ela assim, doutora, vê se tem mais um, porque foram transferidos três embriões. Dentro das dificuldades, né? Mas foram transferidos três, né? Falei, doutora, vê se a senhora vê mais um aí. Porque pode ter mais um. Se tiver, vai parar aí, não pode ter mais do que três, né? Não, só tinha lá Kaique e Bernardo. estão aí até o dia de hoje. Que benção. E aí quando a gente voltou com esse exame na mão da ultrassonografia, 5%. Aí, a gente veio entender quando Deus falou com a gente, lá em casa, quando a irmãzinha foi usada por Deus pra falar que muitos veriam e não compreenderiam os médicos, doutor João Ricardo e a doutora Roberta, e eles falaram assim, não tô entendendo nada. não sei como isso aconteceu. As próprias pessoas que ajudaram você. Não, que fizeram tudo. Que fizeram tudo. Sim. Isso é muito doido, né? Sabe? Não sei como isso aconteceu. Não tô entendendo nada. E aí depois, a partir daí, no decorrer da história, foi quando a gente deu entrevista pro Jornal do Brasil e aquela coisa toda. Agora, eu fico imaginando, eu tava lendo o seu relato, Aline. Sim. E você disse que no dia que nasceram os meninos... Foi o dia mais lindo da minha vida. Vocês fizeram uma festa no hospital. Sim. Por quê? Que legal. O Senhor, ele marcou a nossa maternidade com datas especiais. Dia 22 de dezembro, nós soubemos que estávamos grávidos. Presente de Natal. Presente de Natal. No dia, o tempo foi passando, a maternidade, a gestação, né? Tudo caminhando. No quarto mês, eu recebi licença médica porque eu trabalhava e a barriga já estava muito grande. Muito grande. E eu não podia mais trabalhar. E foram momentos assim, meu Deus, eu queria um e agora eu tenho dois. Como que vai ser isso? Eu não sei cuidar de um. Como que vai ser cuidar de dois? E o tempo foi passando. E eu pensando como que seria o dia do nascimento. Pois bem, meus filhos chegaram um dia antes do meu aniversário. Ai, que legal. O Senhor foi tão bom, né, Mauro? É agosto que... Dia 5 de agosto, à noite. E eu me lembro que nós entramos no centro cirúrgico e o Senhor o tempo todo ali, sabe, me abraçando, como Ele sempre faz. e quando nasceu o primeiro, aí eu até falei, né, Mauro? O primeiro vai se chamar Kaique. E três minutos depois veio o Bernardo. Gêmeos. E gemelares. Quem? Ai, meu Deus, eu queria um, o Senhor me deu dois. E partimos para o quarto. Chegando no quarto e eu fiquei lá à espera dos meninos, né, do Bercinho chegar, né, a primeira vez que eu ia ver, assim, meus filhos, quando entrou o primeiro, uma voz, assim, muito forte no meu ouvido. Esse daí é a promessa. aí veio a enfermeira com o segundo e aquele ali é o seu presente. E eu falei assim, meu Deus, eu não mereço tanto. Como o Senhor gosta de falar, nós somos bandidos, né? Porque a gente é tão falho, a gente não merece tanto e o Senhor, Ele nos ama de uma forma tão, assim, grandiosa que a gente, meu Deus, muito obrigada. E no dia seguinte, eu contemplei a festa de aniversário de 33 anos com meus filhos, comigo, gemelares. Amém. Eu queria um, o Senhor me deu dois e estava ali, nossos pais, né, Mauro? Os irmãos dele, a nossa família. E assim, foi algo muito legal. Que benção. Benção de Deus. Muito legal mesmo. Agora, as pessoas pensam assim, bom, a história está acabando. Não. A história não está acabando. O negócio é forte. Eu não sei da história. Então, para mim, o milagre já aconteceu. O negócio é forte. É que esse milagre, ele tem em algumas partes. Ele está dividido em etapas. Essa é a primeira parte do milagre. Primeiro tempo, né? Esses meninos nasceram. Sim. Gerou alegria, felicidade, choro, porque vocês estavam numa expectativa muito grande do nascimento dessas crianças. Mas, vocês descobrem ao longo dos dias que foram passando que essas crianças não eram normais, assim, totalmente sadios como vocês tinham a expectativa. Conta isso para a gente. Então, na verdade, quem descobriu de verdade a olho nu foi minha mãe, né? Que, por nós estarmos com eles todos os dias, 24 horas por dia, a gente não conseguia ver as diferenças de um e de outro, né? Até por inexperiência. Lógico. E a minha mãe sempre incomodada com a mãozinha do Kaique sempre fechadinha. se movimentando, fazendo tudo que o outro, que o Bernardo fazia, mas a mãozinha do Kaique sempre fechadinha, a mãozinha esquerda, né? E a minha mãe falava assim, olha, eu estou preocupada, esse menino tem algum problema, tem alguma coisa, vocês precisam ver isso. E aí, a gente passava para a pediatra. Nessa época, eles também já estavam com o plano de saúde, né? Tudo direitinho. E a gente procurou os pediatras, os que a gente julgou ser melhor para que pudessem nos ajudar, né? E a pediatra falava assim, mas está tudo normal, está dentro da normalidade. Vocês estão com isso na cabeça porque vocês estão vendo o desenvolvimento de um e o desenvolvimento do outro pode ser diferente ou não. E só que aquilo já começou a nos incomodar porque a minha mãe estava incomodada. E a gente procurou buscar outras ideias, outras ideias e a Aline pega, marca uma consulta com a neurologista. Aí, só um instantinho, passamos pela primeira pediatra no segundo mês, o terceiro, o quarto, o quinto mês, no sexto, eu falei, não, senhor, precisamos de um neurologista para diagnosticar o que está acontecendo. As pediatras não conseguiam diagnosticar? Tudo normal. Disseram que estava ótimo nosso filho, tudo normal, dentro da normalidade, até chegarmos na consulta da neuropediatra. quando chegamos lá na consulta da neuropediatra, ela, só de ver seu filhinho, já estou vendo uma diferença. Então, eu vou passar uma ressonância do crânio, do crânio, para a gente poder observar. E fizemos a ressonância do crânio. Lá chegando o resultado, a doutora vem em cheque para a gente. bom, quando ela colocou o exame na mesa, ela, meu Deus, aí a gente já começa... Quando um médico fala, meu Deus, é porque... A coisa está difícil. A coisa começa a ficar difícil. Olha, essa foi a pior frase que eu ouvi na minha vida. Essa foi a pior parte. Nesse dia, a Lini não estava comigo, né? Porque eu estava trabalhando. Ela estava trabalhando, eu fui receber essa notícia. E a mãe dele. E aí ela vira, ela abre o exame e fala, meu Deus. Falei, doutora, o que foi? Ah, você já abriu o exame, não já? Falei, já. É isso mesmo que você viu. E o que você tinha visto? Um buraco no cérebro do meu filho. Uma mancha preta, imensa. Eu falei, não, doutora, eu não vi nada. Ela falou, essa mancha toda que você viu aqui, é uma lesão cerebral no seu filho. Caramba. E aí, o nosso sonho acaba por um momento, sabe? E eu não sabia nem como eu ia explicar isso pra Lini, né? E aí eu falei, tá, doutora, e aí? Ela fechou, ela deu o diagnóstico na hora? Na hora. Mas o diagnóstico é esse, doutor. Era esse. Pastor, o diagnóstico é esse. O que o senhor vê é milagre. Sim, mas... Mas conta, vai. Pronto. Aí, ela falou, a partir de agora, vocês vão ter que mudar um pouco a vida de vocês. Você vai precisar comprar uma cadeira de rodas com encosto de cabeça. Você vai ter que se dedicar muito mais ao seu filho. Seu filho, muito provavelmente, não vai andar, não vai falar, não vai reconhecer nada, nem ninguém. Pastor, com muita dor no coração, um desafio gigantesco. Deus me sustentou naquele momento e eu falei pra ela assim, mesmo com tudo contrário na minha frente, que o exame estava na minha frente, eu falei pra ela assim, doutora, a senhora ainda vai ter muitas surpresas a respeito do Kaique. Aí ela, tá bom, meu filho, mas começa a se policiar, começa a se preparar. A minha obrigação é preparar. Como é que você passou isso pra ela? Eu tive que falar com ela a realidade, né, pastor? Não teve jeito. E você? Da mesma forma que ela me passou e eu passei pra Lili. Porque, veja bem, a gente tá saindo de um processo de milagre, de satisfação pelo presente que chegou. Seis meses depois. Esse diagnóstico é dois ou três meses depois do nascimento da criança, aproximadamente, seis meses. Seis meses. Seis meses. E vocês não estavam notando nada? Não. Então, pra você está tudo normal. Presente perfeito. E, de repente, você descobre que esse presente veio com dificuldade. É, um desafio. Como é que você lida com essa situação e a sua fé? Aquela que move montanhas. Aquela relação com Deus. O presente veio pra subir o Everest dez vezes. Sim. Você vai ter que agora subir o Everest dez vezes. É exatamente o que nós falamos no início da nossa conversa, do nosso bate-papo. A vida toda de juntos, a gente se sente no colo do Deus. Nos braços dele. O senhor lembra que eu falei... Mas era assim que vocês se sentiam? Assim. Mesmo com esse diagnóstico? Qual é a outra opção, pastor? É. Não, não tem. Mas o que eu tô querendo dizer... Era assim que a gente se sentia. É que, normalmente... A gente tem medo. As pessoas entram em pânico. Abriu-se um buraco sem dúvida. Com um diagnóstico desse. Eu tô falando porque... É um frio na barriga. A gente se sentia por seres humanos. A primeira fala dela foi isso. Abriu um... É um soco no estômago. Abriu aquela... Um buraco. Aquele buraco no chão. Mas logo em seguida, depois que a ficha cai, no dia seguinte, Deus já veio e nos sustenta. Fala assim, eu tô contigo. Então, nada disso... É lógico. A gente tem os nossos afazeres que são diários. desde quando a gente veio descobrir isso. Mas isso nunca deixou a gente viver a nossa vida especialmente porque realmente foi um presente de Deus pra nós. E aí... A outra criança tava perfeita. Normal. Perfeito. Sem problema algum. Então... Inclusive o Kaique. Normal. É. Como se ouvia até hoje. Porque o Kaique, ele, na verdade, ele só tinha o bracinho encurtado, né? Mas ele não fazia, assim, coisas diferentes. A não ser que o Bernardo, ele engatinhava e o Kaique, ele se arrastava. E aquilo ali nos incomodava. Sim. E a partir desse diagnóstico da doutora, ela falou, vocês vão começar a fazer fisioterapia. Pra ajudá-lo. Exatamente. Fortalecer a musculatura. e começamos a partir pra fisioterapia. E ali, o tempo foi passando, como ela falou que ele não iria andar. E nós confiamos no Senhor com todo o tratamento multidisciplinar que o Senhor nos deu capacidade de dar aos nossos filhos. É... A princípio, vocês reagem como seres humanos normais. É isso que eu estou querendo enfatizar. A gente recebe uma notícia ruim, a gente é impactado por essa notícia. Sim. E depois desse impacto da notícia, que a ficha cai, você começa a pensar em todas as consequências desse processo. E é aí que Deus chega na coisa. Não é? Sim. Então... Pra trazer alento, pra trazer consolo. Eu estou entendendo exatamente o que o Senhor está falando e é exatamente por isso que a gente, a gente às vezes não consegue compreender e entender. Eu só não quero passar pro nosso ouvinte, nosso espectador, que nós somos super-homens. Não. Nós somos impactados. Não. A gente chora, a gente fica decepcionado, a gente tem interrogações. É, andando e chorando pra colher os homens. Até o dia de hoje, a gente ainda passa por essas coisas. Sim. Porque a gente está vivendo isso há 13 anos. A gente vive essa vida há 13 anos. Mas o bacana de tudo isso, pastor, é que a gente vê que com as nossas forças, com os nossos braços, nós não conseguiríamos estar aqui. Não. Porque eu não consigo mensurar na minha cabeça como suportar se Deus não estiver nesse barco. Você teve esse entendimento antes de casar. Desde o início. Então, ficou mais prático pra gente, pastor. Por prático. Olha só, estou falando de prático. Ficou mais prático pra gente porque a gente vive nessa dependência dele. Você teve esse entendimento antes de casar. A gente viu o mar, a gente sabia que ia ter que atravessar, a gente sabe que tem que atravessar esse mar, mas a gente sabe principalmente que a gente vive dentro dessa dependência. Não tem como a gente pular desse barco. Agora... Agora, é uma dor constante e diária. peraí, antes de você cortar. Você estava falando sobre ele se arrastando, o desenvolvimento e aí começou a fazer fisioterapia e aí você não terminou. fisioterapia e ali ele foi tomando força nas perninhas e ali ele começou a se levantar melhor e a gente tirou, começou a tirar o andador que é uma coisa ruim pros bebês e na minha cabeça eu não queria ver meu filho se arrastando. Lógico. E por assim, como eu falei pra vocês que a nossa vida é marcada com datas especiais, no dia do Natal o Kaique andou. Caraca. Quantos meses depois de nascimento? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Ou seja, ele obedeceu. Normal, a ordem natural. E ali o Mauro... Posso falar? Vai. É tanta coisa, né? Caralho. E ali o Mauro falou assim, precisamos voltar lá na doutora pra mostrar pra ela que a gente tem um Deus vivo. Caramba. E ali, a parte mais legal foi a gente ter marcado a consulta e quando ela chamou pelo nome Kaique e o Mauro tava assim, mega power, emocionado. Ela já tinha ameaçado de não consultar mais o Kaique. Né, Aline? Ela já tinha ameaçado a não consultar mais o Kaique porque todas as vezes que nós íamos na consulta que ela via os exames porque constantemente o Kaique fazia exame. Toda vez que ela via ela falava pra comprar cadeira de roda. O exame era um e a realidade era outra. E eu, toda consulta eu falava pra ela doutora, a senhora ainda vai ter muitas surpresas com o Kaique. Ai, deixa eu contar. Vai, conta. Deixa eu contar. Eu gosto dessa parte porque foi cena de novela. E quando a gente, ela chamou Kaique e nós entramos com o Kaique, o Mauro estava com o Kaique no colo. E ela, Oi, pai! Ai, o Mauro falou assim, doutora, hoje eu tenho uma surpresa pra senhora. Ai, ela, o que, pai? Ai, ele falou pro Kaique, filho, vai lá e dá um beijo na doutora. E ele botou o Kaique no chão e o Kaique foi andando até ela. Oi, doutora! Falando! Não ia andar e não ia falar. E ela falou, eu preciso rasgar meus livros. Gente, é uma neurologista. Ela estudou. Imagine um laudo de um ser humano e ali na prática é outra coisa. E foi uma cena no consultório que nos comoveu de uma forma que a gente começou a lembrar das promessas que a gente recebeu antes. muitos veriam e não entenderiam. Segue a nossa vida até o dia de hoje, pastor. E os problemas não pararam porque começamos a entrar numa vida de terapias multidisciplinares. E ali começaram as terapias. que é físico. Tá, mas em meio a essa situação toda de desenvolvimento e medos e confiança no Senhor, não é? Você ainda viveu uma situação bastante difícil. Sim. O seu ano foi um ano marcante também. Foi. Peraí, que ano? Ainda teve mais? Teve. É forte o negócio. Vieram as convulsões. Sim, porque ele tem uma lesão cerebral que desencadeia a epilepsia. Entendi. E ele começou a fazer crises epiléticas. Muitas. E na época nós ainda sem direção para essa área de neurologia, Quando você diz muitas, você fala quantas? Era uma diária? Uma por dia? Não, era umas dez por dia. Dez por dia? Sim. Mas isso... Mas dez crises. Essas crises, segundo, eu não sou entendedor da matéria, mas essas descargas... Sim. elétricas que eles recebem por causa desse processo todo, faz com que a situação fique cada vez pior. É, porque vai acabando exterminando os neurônios. Exatamente. Quanto mais vezes você tem um processo desse epilético, como se fosse um bug no cérebro. Exato. A segunda, a própria medicina, diz que isso vai lhe eliminando mais, lhe limitando mais. Ele tinha dez por dia? Sim. Essas eram fracas. Não nos causavam muito medo. Quando ele começou a ter as crises fortes, aquela que só passava com intervenção médica, médio na veia, venosa, essas nos deixavam bastante preocupados. Bastante, muito, muito, muito preocupado. porque se não desse a medicação, ele ficava duas, três, quatro horas convulsionando sem parar. Caramba. E os médicos também não entendem por que ele convulsionava tanto. E aí eu procurei saber... Com quantos anos isso aí já? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Bembezinho. E aí os médicos também não entendem por que ele tinha uma convulsão tão forte e a convulsão acabava, ele voltava a ser a criança normal de sempre. Caramba. Ele não tinha uma degeneração daquilo que ele já tinha ganhado. Os neurônios, os neurônios vão morrendo. Eles vão retrocedir. E aquilo fez nos começar a querer conhecer muito mais disso. E aí viemos saber que o tipo de convulsão dele era o tipo mais forte de convulsão e que leva à morte. Sabe? Caramba. Isso doía muito. Esse processo de convulsão, ele demorou muito? Ele foi longo? Foi longo. Porque eles têm que fazer o medicamento. Esse medicamento ele atenua de alguma forma essas crises. exato. Então, nesse período nós não tínhamos direção, como eu falei, e pedimos ao senhor para nos direcionar porque através do plano de saúde nós achávamos que estávamos uma das melhores neurologistas. E ele não parava com as crises até que o Mauro tinha uma cliente que trabalhava no IFF, Instituto Fernandes Figueira, ali no Flamengo, que é um hospital próprio, de renome, é um hospital já, né, para esse... Um hospital federal, um hospital escola, né? Sim, é um hospital escola para esse tipo de casos, né? E... Só que é muito difícil entrar num hospital desse. Ainda tem essa questão de como entrar num hospital desse. Mas através da cliente dele ela olha só, eu vou marcar uma consulta lá, vou tentar para... com neurocirurgião. e o neurocirurgião é simplesmente o doutor Belas, que é aquele neurocirurgião super legal do Rio do Janeiro. Aquele, sabe, que todo mundo quer e ele estava lá. E até que a gente foi lá, né, Mauro, na consulta com o exame e quando a gente chegou lá ele olhou a imagem e ele falou assim, olha, essa lesão do seu filho não é cirúrgica, isso é tratado no ambulatório. E como que a gente faz então, doutor Belas? Olha que não tem vaga. Aí você recua, né, e ali nós estávamos ali sendo direcionados por Deus. Sim. Mas naquele meio tinha uma médica que ouviu a conversa e se interessou por um acaso, né, a doutora Flávia que é uma, ela era chefe da neurologia do hospital e falou assim, eu posso marcar com vocês uma próxima consulta? Aí nós, opa! Ué, lógico! E ela simplesmente marcou para a semana seguinte. Então as coisas começaram a se encaminhar e estávamos lá na semana seguinte quando chegou na nossa vez que ela viu o exame do Kaique e ela ficou assim impactada e ela falou, vocês nos autorizam tirarmos fotos dos exames? E a gente, claro, e ali também tem os acadêmicos que estudam ali. Vocês nos autorizam chamar as pessoas aqui para a gente poder fazer uma... Acompanhar o caso, né? Acompanhar o caso para a gente discutir o caso. Neurologia no hospital. Ela parou o setor e começou a falar o laudo do meu filho com a linguagem neurológica porque ele tem um cisto porencefálico e tal, tal, tal. E todo mundo... E o Kaique estava ali no cantinho que ali também tem um lado do Kiddes. Então, vocês querem ver essa criança? Aí, sim. Aí, eles imaginam, né? Vem um cadeirante, vem uma... Aí ela, peraí. Kaique, vem aqui. Aí foi o Kaique. Aí, todos... Caraca. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Só que o Kaique, ele naquela época, como tinha crises, ele chegou lá dopado pela outra neurologista para não ter crises. Então, ela começou a desmamar o Kaique, desmamar naquela medicação e começou a fazer uma outra medicação com o Kaique que ficou dois anos e meio sem crise. Que legal. E o Kaique foi crescendo, tomando... pegando desenvolvimento. Começamos uma ecoterapia, começamos a fono, começamos a físio, começamos a teó. Foi nesse período que você entrou, você teve uma perda, né? Da sua mãe. Sim. E depois você acabou... Foi nesse período, sim. No ano de 2012. Você desenvolveu... A pisoria. A pisoria, exatamente. E essa enfermidade, ela tem muito a ver com o psique. Sim, é emocional. É emocional. tudo isso que você estava vivendo... Era uma explosão de emoções que eu estava vivendo. O tempo inteiro. O Antônio é russo. Exato. Eu tinha dois bebês para cuidar, sendo um especial. Sim. Mas o... Mesmo na dificuldade que eu levava o Kaique para a terapia, o Bernardo sempre junto, o Mauro também sempre dando suporte, eu me lembro que eles brincavam assim na varanda da nossa casa, um jogando a bola para o outro. E o Bernardo, não posso deixar de mencionar o Bernardo, que é o meu presente, ele ficava, vamos, Kaique! Vamos, Kaique! O Presente Estimulando a Promessa. Sim. Joga, Kaique! Joga para cima! Então, ali, eu via Deus o tempo todo. E nesse período, a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, de um AVC, e eu passei a ter três bebês, né? Dois de dois anos e uma de 65 anos. E ali, a minha mãe muito, muito, foi muito difícil, uma fase muito complicada. Infelizmente, ela veio a óbito, né? Depois de uns três meses da morte da minha mãe, eu perdi a minha prima, que era minha irmãzona, aquela que você... Deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar. Você está onde da história, só para a gente não perder? Lá no óbito da minha mãe das perdas. Só voltar um pouquinho. Cara, a família de vocês viu isso tudo. você era católica. Como é que foi? Porque, assim, eu creio... Como é que foi a família de vocês acompanhando... Qual família que você está falando? Ah, da parte dela ou da minha parte? As duas, não sei. Cara, como é que foi isso? da parte dela? Deus, ele nunca joga para perder. Sabe? Muito bom, né? Eles... Essa tia dela, que é a esposa do que nos apresentou ao médico que fez toda essa jogada para a gente, uns estavam desviados e ela é como a mãe para a Lini. Sim. E então, eles sabiam de tudo o que acontecia com a gente e nos davam apoio, ombro. Sim. Né? E a partir dali a gente começou a viver muito ao lado deles, a partir da perda da mãe da Lini, mas antes disso ela já havia se convertido. O barato do negócio é que a família toda foi conhecendo e reconhecendo a Jesus Cristo. É, porque não tem como negar isso. Grande parte da família aceitou a Jesus. É. Esse é o ponto que eu queria escrever. E o tio dela, eu lembro que uma vez ele virou para a gente e falou assim, eu não entendo vocês. Eu falei assim, mas por que, Telso? Eu sei o que vocês vivem. Eu sei o que é que vocês estão passando. Da onde sai essa alegria no rosto? Essa força. Essa paz. Como vocês estão conseguindo ficar de pé? Não é porque tudo me vai bem. Uma montanha russa. É isso. Caramba. sustentados, sustentados evidentemente pelas mãos de Deus. Então houve uma conversão em ambas as famílias. Grande parte da família foi tocada por tudo isso. Foi tocada, aceitou Jesus. Agora a gente tem até pastores dentro da família. caramba, cara. Que legal. Que legal. E ex-pagodeiros. Pagodeiros. Inclusive tem um agora que sempre foi muito sétimo, né? Porque os pais dele, esse é o agregado assim como eu era agregado dentro dessa família. Camarada muito inteligente que conhece bastante a Bíblia, mas é o cara que pé no freio, né? Hoje o cara é o auxiliar do pastor, rapaz. Não estou dizendo que foi por conta da nossa vida, mas Deus tem a forma dele de trabalhar. Quando o milagre acontece ele toca todo mundo que vê o milagre. Você lembra do demoniado de Gadareno? Foi assim. Só precisava mexer em um. É. Sabe? Cadeou todo um processo. Pronto. É dessa forma que Deus faz. Então, eu costumo dizer, inclusive lá no PG, que a gente só conhece verdadeiramente até a página 20. Sim. Daí pra frente, além de não conhecer, a gente só sabe de uma coisa. Deus tem o melhor. Sim. Amém. Como é que vai chegar de que forma? Amém. Eu fico imaginando, abrindo um parênteses, eu fico imaginando, por exemplo, Jesus curou o cego, por exemplo, ou então fez levantar o aleijado e o cara saiu andando. Jesus morre, ressuscita, os discípulos começam a pregar Jesus, em alguma cidade Jesus estava sendo pregado, uma multidão estava se convertendo e aquele cara falou, eu conheci Jesus. Ele curou a mim. E foi testemunha. Sim. Isso não está escrito, mas imagina o que aconteceu. Ah, com certeza. Então, assim, cara, o milagre toca a todo mundo. É forte. Quando a pessoa tem as formas dele de fazer as coisas acontecerem, cara. E eu pensei outra coisa que você estava falando. É Kaique e Bernardo. Bernardo. Sim. Do Bernardo jogando bola com o Kaique em casa. Que o Kaique é a promessa. Sim. Deus mandou... Caraca. Peraí, que é muito forte. Deus manda a promessa e a promessa vinha com um extra na promessa, né? Porque exigiam um trabalho diferente com essa promessa que já ia chegar. E o presente está sendo... Está completando, está ajudando, está contribuindo. Cara, que provisão. O presente foi fundamental no desenvolvimento do Kaique. pensando, cara. Olha, Deus é mais do que perfeito. Porque se fosse só o Kaique, é, cara. A gente não consegue compreender. Cara, Eu lembro que nós temos fotos e filmagens do Bernardo. A gente... É... É o que a gente geralmente fala. Você já tem um e ainda vem um outro. Ou seja, aparentemente seria dobrado o trabalho. Seria mais difícil. Não. Mas Deus está trabalhando na coisa. Deus mandou um presente para nos ajudar. Ah, cara. Você vê só. O Bernardo era fisioterapia ambulante do Kaique. Exato, exato. Desenvolvimento de fala, de tudo, né? Vê só. É contraindicado, hoje, né? É contraindicado aqueles andadores. Como é o nome daquilo? Eu não sei o nome daquilo. Andador, né? Andador, andador. O Bernardo ficava 24 horas por dia, porque para o Kaique não era contraindicado, porque ele precisava de exercício. Lógico. O Bernardo ficava 24 horas por dia empurrando o Kaique. Para lá, para cá. Isso foi te rolando, né? Fortalecendo a perninha dele, o bracinho dele. Cara. Então, tudo... O Bernardo... O Bernardo foi... Foi um braço de Deus assim na vida do Kaique que não tem como deixar de falar. Lógico. Sabe? Foi assim... Fala assim, ó. Aline, olha. Aline e Mauro, ó. Vocês vão ter essa situação, mas fica tranquilo. Vai ter um suporte sinistro. Que maneiro, cara. Fica tranquilo que vai ficar tudo favorável. Eu estou mandando isso aqui. Eu estou mandando isso aqui. Eu estou mandando isso aqui. Beleza. E isso acontece até o dia de hoje. Por quê? Muito do desenvolvimento que a gente vê de ambas as partes, tá? De ambas as partes. Veio muito um do outro. Que maneiro. Continua, continua. Já abriu o parênteses, já fechou. Vai, pode continuar. Então, aí passei pelo momento das perdas, né? Que veio a minha mãe, a minha prima. E no final do ano, meu pai entrou numa depressão e ele simplesmente falou à minha filha, é você pra lá e eu pra cá. E aquilo ali fechou o coração dele. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, a minha vida não é fácil, não. Mas o Senhor, ele não dá nada que a gente não consiga suportar. É bíblico. É bíblico. E eu me lembro que no dia do ano novo meu pai veio com essa palavra triste pra mim dizendo que não me considerava mais como filha e eu sendo filha única. E eu não sabia, assim, a gente é falho, é lógico, mas assim, eu nunca fui uma filha que desse trabalho pro meu pai, que desonrasse a minha família. Eu nunca fui uma filha que... Bom, toda a minha família sabe disso, né? Eu sempre procurei tentar fazer o meu melhor pelos meus pais. Só que a gente não consegue. Jesus não conseguiu, né? Que dirá Aline? Então, eu me lembro do louvor da Beatriz Andrade naquele 31 de dezembro de 2012. E falando assim, ó, fica como o cordeiro mudo que Deus, deixa Deus falar por você. E ali, eu aprendi isso pra minha vida espiritual, que no momento da dificuldade, da guerra, ficar como o cordeiro mudo é ouro. É ouro. Porque Deus... Agora, vocês podem me perguntar, mas como? Como você consegue se calar? Como você consegue se tranquilizar? Eu tenho essa questão em casa, né, Mauro? Nos momentos de mais desespero da minha vida, o Senhor me dá, assim, uma mansidão que eu não sei, sabe, em palavras, assim, expressar. Mas é como se Deus falasse o tempo todo. Fica como o cordeiro mudo que eu vou falar por você. Amém. E o tempo passou e ali meu pai, três meses depois, a casa dele pegou fogo. Caramba. E ele veio pedir perdão pra mim, pro Mauro, aquelas questões de família e a gente começou a caminhar em amor dentro do possível, né, Mauro? Uhum. E desde então nós não temos problemas com o meu pai. Amém. Né? A gente vem caminhando, ele já tem a família, outra família dele. Me dou bem com a esposa dele, né? Tenho, a gente tem essa coisa de boa, né, Mauro? Agora ele com 77 anos, sempre que posso dou assistência, não posso estar sempre pela minha vida, minha rotina. Sim. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E as crianças foram crescendo à base de terapias, né, porque o Kaique sempre necessitando de fortalecimento, né, então ele vem na ecoterapia, na fisioterapia e o tempo foi passando na psicologia, né, porque tudo isso é muito importante, não só pra eles, mas também pra mim. pro Mauro pra lidar com a situação, porque ser inclusão na nossa sociedade não é uma coisa fácil, mas é possível, né, e nós estamos aí pra tentar dar o nosso melhor pros nossos filhos, pra nossa família, né, e sem contar que a gente também, na nossa igreja, a gente não pode esquecer de um detalhe, a nossa igreja orava pra gente engravidar. perguntar isso, como que a igreja participou nesse momento tão difícil. A igreja nos abraçou muito, pastor, e tem uma pessoa que a gente não tem como deixar de falar, e eu falo brincando que tem um irmão lá da nossa igreja, eu falo assim, rapaz, esse é mais pai do que eu mesmo, porque ele orava todos os dias durante anos, ele orou todos os dias pela nossa gravidez, o Luiz da Claudinha. Eu sei. Que legal. Cara, todos os dias eu encontrava com ele em qualquer lugar, ó, hoje, 7h20 da manhã eu estava orando por vocês, e Deus falou pra mim que vai dar filho a vocês, e eu vou continuar orando até vocês engravidarem. Quando a gente engravidou e a igreja ficou sabendo, ele falou assim, pronto, acabaram-se minhas orações por vocês. Vou orar pra outra pessoa. Ele falou assim, agora eu vou caçar outro. Luiz da Claudinha. Aí eu brinhei, uma vez... Ele é evangelista. Uma vez no testemunho lá da nossa igreja, eu até falei, lá no púlpito, eu falei assim, o Luiz é mais filho dos meus filhos... Mais pai. É mais pai dos meus filhos do que eu. Porque ele orou mais do que eu. Interessante que o filho dele nasceu que dia. Não, nossos filhos, porque o dele é mais velho, no mesmo dia do filho dele. É mesmo? 5 de agosto. O Luizinho nasceu no mesmo dia deles dois. Que legal. Falando deles dois, chama os meninos aí. Chega aí, Caí que é errado. Caí que é errado. Que os moleque desses meninos passarem aí. Eis aí a promessa. Esse aí... Esse é o presente. Esse aqui é o presente. E esse daqui é a promessa. Esse daqui é a promessa. Esse daqui é a bênção que Deus nos deu aí, está nos dando por 13 anos. Que legal. E alguns disseram que não ia andar, que não ia falar, que não ia se comunicar. É o Caí que... É. E aí essa é a vitória que Deus nos deu. Que legal, cara. Anda, fala, joga bola, faz natação, anda de cavalo. Pergunta para que time ele torce. Qual time que você torce? Eu já estou sabiando, né? Qual teu time? É isso aí. Esquece, Bruno Henrique. Agora... Que legal, cara. É gostoso tudo isso porque a gente não tem visto o tamanho da dificuldade e sim o quanto a gente tem aprendido diariamente. Houve um momento da nossa vida que a gente teve que aprender coisas que nunca passaram pela nossa cabeça. E no momento dele sair, ele nunca engatinhou, né? Ele nunca sentou. Então, quando ele começou a ficar em pé, ele não conseguia andar. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. E um dia Deus falou comigo, ele tem que cair. Ele precisa aprender a se defender. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bernardo e para o Kaique. Vocês têm consciência de que vocês são milagres de Deus na vida desse casal? Tenho. Tem consciência? Tenho. E como é que você lida com isso? Eu sou resposta de oração. Como é que é isso? É difícil, né? É difícil, é difícil. É bem difícil. Por que é difícil? Responsabilidade grande. Isso aí já é papo para outro negócio. Papo para outro podcast. Então vamos depois chamar só vocês dois. E você, Kaique? Como é que você lida com essa situação toda, sabendo que você foi alvo de Deus desde o seu... Desde antes de nascer. Desde antes de nascer. Muito diferente para mim. É. Mas vocês têm essa consciência e vocês adoram a Deus por isso também, não é? São dois meninos que servem a Jesus. Vocês estão com quantos anos? Treze. Vão estar na Dula Camp? Aham. Ih, legal. Não perdem o PG às quarta-feiras. Que PG é esse? Que negócio de PG? O que é PG? PG dos adolescentes. PG dos adolescentes. Então, o que significa PG? PG é o quê? Me conta. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Pequenos grupos. Também tem o tempo de oração. Exatamente. É, porque o tio Alain, né? Tio Alain é fera. Ele joga muito totó com vocês, né? Tio Alain. A gente vai se ver na Dula Camp em janeiro. Isso. É. A gente vai se ver na Dula Camp em janeiro. E o mais legal, pastor, disso tudo, que nós estamos aqui. O Kaique, graças a Deus, né? E o Bernardo estão de pé. O Kaique hoje, ele sendo um portador, né? De deficiência, ele é um... Tem a paralisia cerebral. Ele também faz uso de uma medicação de alto custo que o governo me negou. Porque hoje, na nossa sociedade, você tem que ser pobre de marré de si para eles entenderem que você tem direito. Então, assim, como o Mauro, ele, né? Nós somos autônomos. Mauro é taxista. Então, nós temos lá a nossa renda. E eles entendem que dentro da renda do Mauro, a gente tem condições, sim. De pagar o remédio. De pagar o remédio. Só que ser remédio é caro. Sim. Ele faz uma medicação de alto custo em torno de mil reais por mês. E o mais legal disso tudo, ele é autônomo. E vocês lembram da pandemia? Eu ia perguntar sobre isso. É verdade. Como é que vocês fizeram uma pandemia com esse custo alto e tudo parado? Me conta aí. Então, pastor. É, porque se puder ficar em casa, ninguém pegou táxi. Sim. No início da pandemia, logo no primeiro dia de que mandaram todo mundo para casa. Foi terrível. Eu tava no ponto do táxi e nesse ponto que eu tava era de frente para a estação de trem onde fica muita, muita gente esperando o ônibus. Sete horas da noite, eu filmei. Falei, Aline, Ninguém. Olha aí como é que tá. Essa pandemia não tem data para acabar. Aí eu falei pra ela assim. Parecia um apocalipse zumbi, cara. Sim. Não tinha nada na rua. Era assim. E aí eu falei pra ela assim. Aí bateu o medo. Aline, como é que nós vamos comprar o remédio do Kaique? Porque a minha preocupação era o remédio. É. Pra ele não voltar a convulsionar, né? Falei, como é que nós vamos comprar o remédio? Só Deus pra nos ajudar. E aí, rapaz, são coisas que a gente, por mais que a gente tenta confabular, pensar, sabe, puxar a brasa pra tua sardinha, não tem como. é Deus no negócio. Eu fui pra casa muito angustiado porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Né? E aí eu tô em casa tentando trabalhar de uma forma ou de outra e eu sou diabético hipertenso. Então pegar a Covid diabético hipertenso, tu tá assinando basicamente um óbito, né? Era o que se dizia. Exatamente. Era um risco maior. Eu precisava ficar em casa, né? Lógico. Mas eu não podia ficar em casa. É. E o seu trabalho atende um monte de gente. Qualquer pessoa. Pois é. E aí o que acontece? O meu telefone tocou um dia. E aí uma das minhas passageiras falou assim, Mauro, minhas passageiras não, clientes, né? Clientes. Mauro, eu preciso dar umas saídinhas durante esse período, mas eu não tenho coragem de viajar com qualquer um. Você pode me levar sempre que eu precisar? Eu falei sim. E aí eu fui viajar com ela uma, duas vezes. Aí fui num sábado fazer com ela pro shopping e ela sempre me pagava o que dava no taxímetro e um dinheiro bacana a mais. Uma gorjeta maneira. Bacana. Parecia que ela, Deus falando com ela. Que legal. Abençoa. E eu vou lhe dizer porque que Deus falando com ela. E aí nesse dia a gente fez algumas coisas e fomos pro mercado. Aí ela, Mauro, você me ajuda a fazer as compras? Eu falei sim. Foi a primeira vez que eu fui fazer compra com ela. E aí pegou, ó, pega um carrinho que eu vou pegar o outro. Aí fomos lá. Rodamos o mercado todo, fizemos as compras dela, vamos colocar dentro do carro. Eu fui colocando as compras dentro do carro. Ela, não, não, essas compras aqui não vai dar aqui, vamos colocar no banco lá na frente. Tá bom. Cheguei na porta da casa dela, do apartamento. Fomos tirar as coisas, né? Descarregar. Fui abrir a porta da frente pra tirar as outras compras e ela vira pra mim e fala assim, não, 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 não. Essa aí fica. Essas aí são suas. Caraca. Eu falei, que isso, Dona Cláudia? Não tem necessidade. Meu filho, segura porque foi Deus que mandou. Pô, aí. Meu Deus do céu. E eu recebi. É lógico. Porque eu sei o que eu tava vivendo. Lógico. E aí passou outro dia uma outra cliente minha falou assim, Mauro, eu preciso ir trabalhar. A gente mora em Campo Grande e ela trabalha naquele hospital. Servidores. Servidores do Estado. eu preciso trabalhar e eu não vou mais andar de ônibus nem muito menos de trem. Você pode me levar toda vez que eu for trabalhar pro meu trabalho de manhã e à noite me buscar? Pô. Oxi. Caramba. Campo Grande e Centro. Eu ia de manhã voltava direto pra casa. E aí outro cliente e aí foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo. Deus nos sustentando de uma forma absurda que a gente não conseguia imaginar que fosse dessa forma. Que incrível. Né? E a coisa foi funcionando. Gente, a gente chegou a fazer obra dentro da nossa casa. Chegou a fazer obra. A varanda. A varanda que a gente há anos queria fazer. Nós conseguimos fazer a pandemia. Deus deu sustento e ainda sobejou pra fazer a obra. E o mais legal. o azeite não secou. Não secou. O azeite não secou. Sabe, as coisas foram acontecendo aqui. Assim, por mais corajoso de pensamento que a gente seja, não consegue classificar isso. Não tem como você dizer que você quem produziu o teu braço que é... Não tem como. Não. As coisas foram acontecendo e as palavras dessas pessoas falam... Essa que eu levava pro centro da cidade, ela falava assim, se incomode não. No dia certo vai acabar. E o mais legal disso tudo que eu sempre gostei muito da consagração. A consagração é onde eu... Sabe, aquele cantinho da igreja. A consagração é aquele culto de oração na igreja. Isso. Sempre gostei muito. Eu sempre... Sabe, Deus, ele sempre teve algo muito diferente comigo ali. E eu me lembro que era um tempo que eu fazia jejum. Jejum, 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 jejum. E eu falava assim, a gente precisa ter o dinheiro pra comprar a medicação do Kaique, senão ele vai ficar indo pro hospital convulsionando. E como que a gente vai fazer pra comer? E essa cliente do Mauro começou a dar compras pra gente toda semana. Todo sábado. Na pandemia. Todo sábado. Vinha com fartura, vinha alcatra, vinha frango, filé de frango. Gente, isso é sobrenatural. Amém. Provisão de Deus. E eu orava, eu me lembro que eu orava e até a questão da internet, do wi-fi, eu ligava, Mauro, não veio cobrando? E eu ligava pra lá, pro atendimento, mas olha só, não veio a conta. Senhora, não consta débito. Tá tudo pago. Tá em dia. Mas eu falei, mas eu não recebi a conta. E o Mauro falava, anota o protocolo porque a conta vai chegar. É lógico. E eu anotava. E veio o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E a gente ficou oito meses caramba. Tendo o Tim Live de graça. Deus tava pagando a conta. Deus tava pagando a Tim. tava pagando o pastor e a gente não tem nem ideia. Alguém tava pagando. Deus tava usando alguém. A gente, olha, como eu não sei também que alguém pagaria uma conta de alguém que não conhece, né? Mas eu falei, a Línia anota todos esses protocolos. Todos os meses nós ligávamos e a conta tava paga. E aí, quando chegou de fato a conta, e aí a Línia entrou em contato novamente e falou assim, vê quanto tem pra trás. Não, pra trás não tem nada. Só essa aqui. Não tem nada. Que doideira. Gostou. Como não crer que Deus está nos segurando no braço dele? É verdade. A gente vive no colinho de Deus. A nossa vida, há 30 anos a gente vive isso. Que legal, hein? Amém. Há 30 anos. E são coisas assim que aos olhos de alguns ou de muitos, né? Ah, nada. Tudo isso é coincidência coisa alguma. Nada. É o poder de Deus sobre a nossa vida. Não tem como dizer o contrário. E a gente não precisa de muito. A gente já tem tudo. A gente tem o básico. É isso aí. O básico é tudo. O que vocês diriam pros nossos ouvintes, os nossos queridos que estão nos ouvindo, nos assistindo até agora? O que vocês falariam pra eles assim? 30 segundos. bom. Você? Bom, uma coisa que é inevitável e que não pode deixar de ser falado... Aqui, ó. Sua câmera aqui. Sim. É inevitável, não pode deixar de ser falado, é que a presença de Deus, o poder dele, ele é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa tentar imaginar. Houve uma partida nossa em direção aos pés de Cristo que foi quando eu tinha um trabalho onde eu ganhava o equivalente a 42 salários mínimos. Uau. Não é pouco dinheiro. Não é. Eu ganhava isso mensalmente. mas eu vivia uma vida totalmente ruim pra mim, pra minha família. Totalmente complicada. Eu não dormia. Eu precisava de tomar dois Rupinol por dia. Um de manhã pra ficar bem e um à noite pra dormir duas horas por dia. E um belo dia eu cheguei em casa com o meu carro de trabalho e eu falei, Aline, o carro tá aí parado na frente. Eu, a partir de hoje, eu não trabalho mais com isso. Aí ela falou pra mim assim, por quê? Falei, porque a minha vida vai mudar. Eu abri mão de ganhar os 42 salários mínimos por mês pra ganhar hoje quatro salários mínimos. Mas hoje eu boto a minha cabeça no travesseiro quando eles não me acordam. Só o despertador me acorda. E a gente é feliz. Essa paz que hoje eu tenho junto com a minha família não tem preço. Então, por mais que eu pudesse ter pensado o que seria viver com Cristo, eu não conseguiria imaginar que fosse dessa forma. O que eu tenho a dizer é que acima de qualquer coisa vale muito a pena. Porque a transformação que ele fez na minha vida, no nosso casamento, na nossa família, não existe preço nesse mundo que consiga pagar. E você, Aline? O que eu tenho a dizer para os ouvintes? Ore, jejue, se consagre, dê o seu melhor para o Senhor. Porque ele é fiel e ele faz infinitamente mais do que você pede e pensa. Amém. Amém. Que legal. Eu quero terminar esse podcast hoje como nós começamos. Citando o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Auxílio sempre presente na adversidade. Amém. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Eu vou deixar a última palavra com o meu querido filho para ele orar por nós e terminar esse podcast de hoje. Amém. Pô, que história. Que história. É incrível. Eu conheci vocês hoje, todos vocês e é impactante como Deus tocou no seu coração antes de casar e falou que você teve a certeza de que se você fosse ter uma família tinha que ser aos pés de Jesus. e aí você já tinha praticamente desistido. Ah, não quero isso não. Não é pra mim. Alguma coisa te tocou ali e falou vai mais uma, só mais uma. E aí você vai ver o que vai acontecer. É. Caraca! Cara, isso é muito louco. Verdade. Não tem como explicar isso. E aí acontece tudo isso. Cara, que doideira. Eu tô felizão de ter participado dessa conversa. Amém. E aí eu vou morar, né? É o famoso vou morar. Fecha teu olho aí que você tá ouvindo e vendo esse podcast. Jesus, obrigado por essa conversa. Obrigado porque a gente pôde conhecer essa história e ver esse milagre aqui na nossa frente. Amém. Obrigado porque tu és fiel. Amém, Jesus. Senhor, abençoa nossas vidas. Senhor, faça teu milagre na minha vida, na vida do meu pai, na vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes. Amém. E na vida daqueles que estão assistindo e vendo esse podcast. Sim, Senhor. Promove o milagre na vida de cada um. em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e na próxima semana a gente está aí se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu. Na real, podcast. Beijo grande. Deus abençoe a todos.